Oi pessoal, estou de volta trazendo para vocês mais alguma atividade que a gente exicia uns anos atrás e a gente nunca se esquece. Estou mostrando para vocês como é que costura na máquina de mão, essas maquininhas antigas, essa máquina veio de geração a geração e ela continua sendo boa. Mais de 50 anos, essa maquininha funciona até no dia de hoje. Então pessoal, fica com o vídeo. Olá pessoal, começar a fazer uma barra aqui e uma sainha de criança para minha netinha. Uma sainha rodada, vou fazer, já comecei o início dela e agora vou dar uma continuidade para fazer a barra da sainha na maquininha tocada a mão. A gente tem que dar uma paradinha para iniciar, que não é igual a essas máquinas modernas de hoje. Mas a gente, tudo a gente agradece a Deus que ela está funcionando. Aqui só para dar uma demonstração para vocês. Olha aí pessoal. Muito tem uma maquininha dessa ainda, pode ser que tem muitas pessoas que tem para efeito. Talvez nem costura mais. É uma relíquia, uma maquininha dessa. Muitas vezes a gente costurava para ganhar dinheiro. Fazia umas blusinhas, umas saias, fazia umas roupinhas para a gente mesmo, para os filhos. Aí veio essas outras mais modernas e a gente foi deixando essa mais de escanteio. Mas continua sendo boa. Tem que dar uma paradinha para ir indicando a costura, mas ela tem um pontinho muito bom. Ela tem um ponto muito bom. Costura bem. Pela idade dela, ela é muito boa. Mais de 50 anos só de costura, de costurar com ela. Porque ela nunca ficou parada sem gente fazer pelo menos uma barra numa calça, uma roupa, uma saia. Sempre a gente nunca deixou para ela não ficar emperrujada, parada no banco sem costurar. Costurava. Lembro que a minha avó fazia as roupinhas, o pessoal ia para as festas e com a candeirinha acesa. Tinha uma vista muito boa, conseguia costurar só com aquela luzinha, com a candeirinha acesa. Hoje não. As coisas estão tudo evoluindo, tem energia, a máquina, a força. E as maquininhas desse tipo ficam para enfeite. E essa daqui, além dela servir de um enfeito, está funcionando. Para a gente é um prazer imenso, é uma fisioterapia, para a gente relembrar o nosso tempo de criança, que a gente, com a minha mãe, fazia as costuras. Estava nas roças. Muitas das vezes chegava cansado, nas roças, ia soltar ali, fazer janta. E a noite acender a laparina e fazer as costuras. Eu tinha tempo, mas era a noite. As vistas eram muito boas, chegava facinho. É igual hoje que qualquer uma coisinha as pessoas estão com as vistas ruins. A coisa evoluiu muito. Parece assim, que mesmo na humildade da gente, parecia que as alimentação era só coisa mais... que não tinha quinto, aquelas coisas mais saudáveis, porque era... Falar a verdade que a minha família, meus avós, minha mãe, meu pai, nunca teve problema de vista. E hoje, as pessoas mais novas, crianças, estão tendo problemas. A gente vê que antigamente as coisas eram tudo diferentes. A gente vai sempre controlando a maquininha, porque ela... É diferente da máquina trocada a força, que é do trocado a mão, do manual. Isso é bom, porque pode ter energia, pode não ter. A gente costura a mesma coisa, não dá problema. Só levar debaixo de uma árvore. E aí, pessoal, já está pronta aqui a barra da saia. Daqui a pouquinho, a gente já coloca o elástico na sainha. Então, eu vou estar mostrando para vocês o resultado da costura que a gente fez. Uma saia para a criança. Olha aqui, pessoal. Costurado na maquininha de mão. Essas antigas, tocada a mão. Olha os pontinhos... Dessa máquina. Ela... Os pontinhos dela... É muito bom. Pela idade dela, nunca deu problema. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe e se inscreva. Um abraço. Tchau. Tchau.